Traídos pelo amor de Jesus Cristo e reunidos em família, como irmãos, formamos uma verdadeira aliança com Ele, por isso nos reunimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de Deus, o nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, nosso irmão, e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Amém. Feliz seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amém, Deus nos perdoa. Este é o momento de nós refletirmos um pouco como foi a nossa caminhada até o presente momento. Como foi a nossa semana? Quais os pecados que por ventura tenhamos cometidos por pensamentos, por obras, por omissão? O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da Palavra, nos chama a conversão. Reconhecemos e reconheçamos todos, sermos pecadores e envolquemos com confiança a misericórdia do Pai. Andemos. Encontro a caminho e molho os meus pés Encontro a Ti daqueles que passam e sentem as mãos Encontro a Ti da Palavra, nos chamam a misericórdia do Pai. Encontro a Ti da Palavra, nos chamam a misericórdia do Pai. Encontro a Ti da Palavra, nos chamam a misericórdia do Pai. Encontro a Ti da Palavra, nos chamam a misericórdia do Pai. Que juntos podemos fazer, neste mundo, um mundo de mãos. Senhor, Senhor, nos chamam a misericórdia do Pai. Senhor, eu te peço perdão, pois o medo não me deixa ser. Mas, em mim, nos chamam a misericórdia do Pai. Mas, em mim, nos chamam a misericórdia do Pai. Amém. A oração. Vamos todos fazer junto a oração inicial. Amém. Amém. Sentados, ouçamos as mensagens que Deus nos revela para o dia de hoje. Leitura do livro do profeta Jenericus. Eis que viram dias, diz o Senhor. Eu que cumprirei com a casa de Israel e a casa de Pai uma nova lição. Não como a aliança que fiz com seus pais Quando os tomei pela mão Para retirá-los da terra do Egito E que eles a violar Mas eu fiz valer a força sobre eles Diz o Senhor Esta será a aliança que concluirei Com a casa de Israel Depois de decidir-se, diz o Senhor Imprimirei minha lei em suas entranhas E ele escrevê-la em seu coração Serei seu Deus e eles serão meu povo Não será mais necessário ensinar seu próximo Ou seu irmão dizendo Conhece o Senhor? Todos o reconhecerão Do menor ao maior deles Diz o Senhor Pois perdoarei sua maldade E não mais lembrarei do seu pecado Palavra do Senhor Graças a Deus Graças a Deus Cria em mim o coração que seja puro Cria em mim o coração que seja puro Cria em mim o coração que seja puro Coração que te apuro. Tem de verdade, oh meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me do penteiro do pecado. E apagai completamente a minha cor. Criai em mim o coração que seja puro. Criai em mim o coração que seja puro. Criai em mim o coração que seja puro. Daí de novo um Espírito decidido. Ó Senhor, não me fazeis de vossa face. Nem me tireis de mim o vosso santo Espírito. Criai em mim o coração que seja puro. 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 Glória a vós, Cristo, é o nome de Deus, glória a vós, Cristo, é o nome de Deus. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Gostaríamos de ver Jesus. Filipe convidou com André e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhes, chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade, em verdade, fostilo. Se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas, se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas, quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservará para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me. E ele, onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora, sinto-me angustiado. E que direi? Pai, vim para-me desta hora. Mas, foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então, veio uma voz do céu. Eu o glorifiquei e o glorificarei de novo. A multidão, que aí estava e ouviu, dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam. Foi um anjo que falou a ele. E, Jesus respondeu e disse, Essa voz que ouviste, não foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora, o chefe deste mundo vai ser expulso. E eu, quando for elevado da terra, Atrairei todos a mim. Jesus falava assim, Para indicar, De que morte iria morrer. Palavra da salvação. Glória a vossa, Senhor. Irmãos, Amada igreja, As nossas leituras, E a nossa liturgia de hoje, Nos leva a uma reflexão. Nós estamos no quinto domingo da quaresma. É, na verdade, O último domingo da quaresma. E é o momento de uma reflexão. O que nós fizemos nesta quaresma? Desde a quarta-feira de Cisas, Até hoje, O que efetivamente nós fizemos, Para mostrarmos, Que somos cristãos praticantes, Que realmente, Entendemos o sentido da quaresma, Desses quarenta dias, Desses quarenta dias, Para que servem, Esses quarenta dias, Para os cristãos. São quarenta dias, Para que nós possamos, Nos converter, Para que nós possamos, Refundir na nossa caminhada. São quarenta dias, Para que nós possamos, Rezar, E rezar, Bastante. A quaresma, Nos leva, A pensarmos, Que nós temos, Que nos avistar, De algumas coisas, Terrenas, Para que efetivamente, Possamos, Procurar, Ficarmos, Mais próximos, De Cristo. Ficarmos, Mais próximos, Dos ensinamentos, De Jesus Cristo. Será, Que nesses quarenta dias, Nós efetivamente, Trabalhamos, A nossa conversão, Será que nós, Tivemos oportunidade, De, Praticar, Aquilo básico, Da quaresma, Que é, Justamente, Perdoar, Que é, Justamente, Darmos, Mais nova, Que é, Acima de tudo, Procurarmos, Entender, E compreender, Todos os ensinamentos, De Jesus Cristo, E termos, Uma vida, Próximo, Na santo, Não vamos dizer, Que todos nós, Tenhamos que ser sãos, Mas que cada um, Busque, A santidade, Que é possível, Realizar, Mas, Essa é a reflexão, Esses quarenta dias, Foram, Quarenta dias, Iguais, No ano passado, Ou dos anos anteriores, Ou nós, Efetivamente, Trabalhamos, A nossa conversão, E aí, É importante, Nós, Analisarmos, Também, Alguns, Fatos, Importantes, Primeiro, Amanhã, Dia 19, Consagrado, A São José, Amanhã, Também, É uma data, Importantíssima, Para a igreja católica, São cinco anos, Que o Papa Francisco, Começou o seu, Pontificado, Ele foi eleito, No dia 13 de março, Dia 19, Ele tomou posse, Então, São cinco anos, Do pontificado, De Papa Francisco, A igreja, Vai celebrar, No próximo domingo, O domingo de Ramos, O momento, Em que Cristo, É exaltado, Mas, A igreja, Também, Realiza, Um ato, Muito, Importante, Do livro, Que é uma coleta, Uma coleta, Universal, Que é feita, Para todas, As obras, Sociais, E essa coleta, É muito, Importante, Porque, Está dentro, Do espírito, Da, Da paresta, De nós, Orarmos, Procurarmos, Nos converter, E dar, Também, A escola, Procurar, Dar a nossa contribuição, Aquilo que nós, Economizamos, Durante a quaresma, Não comendo carne, Não comendo, As determinadas, Comidas, Orgurosas, Isso, Que nós, Economizamos, A gente, Agora, Está no próximo domingo, Como uma, Forma, De ajudarmos, As pessoas, Pobres, Carentes, Naqueles, Grupos, Naquelas, Obras Sociais, Que estão, Cadastradas, A igreja católica, Então, Esses pontos, Fundamentais, Mais importantes, Nós defini-los, E falámos, Agora, No início, Da nossa, Preleção, Do dia de hoje, O nosso, Evangelho, O Evangelho, Que Jesus, Mostra, Para nós, Todos, Refletirmos, Hoje, Esse Evangelho, Que a igreja, Nos mostra, Através, Da liturgia, É um Evangelho, Rio, Maravilhoso, Os gregos, Estavam, Indo, Para a festa, Maior, Lá em Jerusalém, Festa, Maior, Em Jerusalém, A festa, Da Páscoa, Nessa, Festa, Da Páscoa, Eles, Levavam, Uma semana, De festa, Era uma, Semana, De festa, E, Para lá, Como, Era uma, Festa, Com, Muitas, Atividades, Então, Para lá, Se reuniam, Os povos, Todos, Da região, E, Até, Os gregos, Considerados, Pagãos, Iam, Também, Para a festa, Da Páscoa, Dos judeus, Lá em Jerusalém, E, Estavam, Lá, Passeando, Se divertindo, Naquela festa, E, Souberam, Onde, Jesus, Estava, E, Através, De Filipe, Perguntaram, Tem possibilidade, Nós, Queremos, Ver, Jesus, Tem alguma, Possibilidade, Tem como, Ver, Jesus, Interessante, É, Que, Eles, Pedem, Para, Ver, Jesus, Mas, Jesus, Não, Vai lá, E, Chega, Para, Ele, Oh, Meus, Amigos, Chega, Vem, Cá, Vou, Bater, Foto, Vou, Tirar, Uma, Selfie, Nada, Disso, Jesus, Não, Fala, Isso, Que, Jesus, Fala, Para, Eles, Jesus, Dá, A, Verdadeira, Lição, É, A, Hora, Que, O, Filho, Do, Homem, Vai, Ser, Glorificado, Qual, É, A, Glorificação, De, Jesus, A, Glorificação, De, Jesus, É, Justamente, A, Crucificação, O, Momento, Que, Crucificado, Que, Ele, Sofre, Que, Ele, Padece, Por, Cada, Um, De, Nós, E, Depois, De, Padecer, De, Morrer, Na, Cruz, Ele, Ressuscita, No, Terceiro, Digo, E, Essa, Paixão, A, Morte, A, Ressurreição, De, Jesus, É, A, Sua, Glória, Maior, E, Aí, Que, Fala, É, O, Momento, Da, Glorificação, É, O, Momento, Que, O, Filho, Do, Homem, Será, Glorificado, E, Aí, Ele, Apresenta, Uma, Parábola, Se, O, Grão, De, Trigo, Cai, Na, Terra, Caiu, Na, Terra, Se, Ele, Morre, Ele, Vai, Frutificar, Vai, Dar, Bons, Frutos, Mas, Se, Ele, Não, Morre, Ele, Vai, Ser, Apenas, Mais, Um, Grão, De, Trigo, Que, Caiu, Na, Terra, O, Que, Jesus, Estava, Querendo, Dizer, Que, Ele, Precisava, Morrer, Na, Cruz, Para, Que, Pudesse, Produzir, Os, Cruz, Para, Que, Sua, Mensagem, Pudesse, Ser, Transmitida, Para, As, Pessoas, Que, Todos, Pudessem, Entender, Que, Ele, Tinha, Morrido, Não, Uma, Morte, Ruim, Perversa, De, Uma, Série, De, Judeus, Que, Não, Gostavam, De, Ele, Mas, Ele, Morreu, Na, E, Aí, Jesus, Ele, Diz, 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 Se, Vocês, Vivem, A, Vida, De, Vocês, Só, Pensando, No, Corpo, Só, Pensando, Em, Si, Ah, Eu, Quero, Sair, Eu, Quero, Ficar, Só, Bonito, Me, Embelezar, Os, A, Rua, Bonita, Se, Você, Pensa, Só, Em, Si, Você, Vai, Perder, A, Sua, Vida, Poder, Efetivamente, Pensar, Que, A, Sua, Vida, Pode, Ser, A, Oportunidade, De, Você, Ajudar, Alguém, Ajudar, Seu, Irmão, Ajudar, Próximo, Você, Vai, Ganhar, Mito, Com, Isso, E, Ganhará, Muito, Mais, Se, Puder, Estar, Servindo, A, Jesus, Não, É, Só, Ver, Jesus, Não, É, Só, Descobrir, Que, Jesus, Estar, Ali, Na, Cruz, E, Que, Ele, Morreu, Pela, Nossa, Salvação, É, Muito, Mais, É, Saber, Que, Você, Tem, Que, Também, Dar, Sua, Contribuição, E, Servir, Jesus, Dar, Sua, Parcela, De, Contribuição, Não, É, Chegar, Vim, A, Missa, Todo, Dia, Rezar, Orar, E, Daqui, Põe, Sai, Daqui, Vai, Embora, Chega, Ali, Na, Frente, Olha, Para, Vizinho, Fala, Seguindo, Gosto, Desse, Não, Gosto, Dele, Vai, Mais, Na, Frente, Aí, Chega, De, Repito, Tropeça, Fala, Palavrão, Chega, Mais, A, Frente, Briga, Com, Alguém, E, Tal, Não, É, Fazer, Fazer, É, Servir, Jesus, E, Servir, Em Jesus, Você, Pode, Servir, Dando, A, Sua, Contribuição, Na, Comunidade, Pode, Servir, Seguindo, Seus, Ensinamentos, Aquilo, Que, Ele, Prega, Do, Evangelho, A, Primeira, Leitura, Chega, A, Falar, De, Que, Tem, Que, Sair, Das, Entranhas, Esse, Esse, Amor, Por, Jesus, O, Amor, De, Jesus, Tem, Que, Das, Entranhas, Das, Não, Ser, O, Amor, De, Jesus, Não, Pode, Ser, O, Amor, Que, Vai, Dedicar, Como, Se, Dedicasse, A, Qualquer, Pessoa, Sem, Aquela, Profundidade, Sem, Pensar, Efetivamente, Naquilo, Que, Você, Fazer, O, Amor, De, Para, Jesus, Tem, Que, Sair, Do, Seu, Coração, De, Dentro, De, Você, Consciente, De, Que, Vai, Fazer, O, Melhor, E, O, Melhor, Dentro, Da, Sua, Comunidade, O, Melhor, Servir, A, Jesus, Melhor, Nessa, Tareza, E, Se, Preparando, Para, Um, Momento, Da, Igreja, Católica, Se, Preparando, Para, Um, Momento, Que, É, Justamente, O, Momento, Que, Nós, Vamos, Refletir, Sobre, A, Paixão, A, Morte, E, A, Ressurreição, De, Jesus, É, O, Momento, Em, Que, Nós, Participar, Do, Ciclo, Particial, Momento, Que, A, Vai, Estar, Depois, Se, Glorificando, Com, Momento, Maior, E, Mais, Sublime, De, Toda, História, Da, Humanidade, De, Toda, História, Do, Cristianismo, O, Momento, Da, Ressurreição, De, Jesus, Este, É, O, Momento, Maior, Que, Devemos, Viver, Em, Nossa, Plenitude, Que, Cada, Um, De, Possamos, Hoje, Pensarmos, Se, Nessa, Quaresma, Não, Conseguimos, O, Processo, Da, Conversão, O, Processo, Da, O, 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 Obediência, Aos, Ensinamentos, De, Cristo, Aquela, Mesma, Obediência, Que, A, Que, Refere, A, Segunda, Leitura, Que, Cristo, Foi, Fiel, Ao, Pai, E, O, Obediência, Foi, Tanto, Que, Ele, Mesmo, Dizendo, Pai, Pai, Afasta, Afasta, Minhas, Cicades, Ele, Refletiu, Resolveu, Obedecer, Jesus, E, Falou, Não, Esta, É, A, Minha, Hora, Lá, O, Maria, Ele, Chegou, A, Dizê, Lá, Lá, As, Contas, De, Caná, Ele, Chegou, A, Dizê, Não, É, Chegada, A, Minha, Hora, Não, Chegada, Minha, Hora, Não, Agora, Ele, Diz, É, A, Minha, Hora, Chegou, A, Minha, Hora, E, No, Evangelho, De, Hoje, Está, Bem, Claro, Chegou, A, Minha, Hora, E, Mesmo, Ele, Tendo, Esse, Momento, Esse, Pavor, Daquele, Torvendo, Do, 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 Sofrimento, Que, Iria, Naquela, Paixão, Ele, Obediente ao Pai, Como diz a segunda leitura, Ele, Obedecendo ao Pai, Ele, Se sacrifica, Para que a humanidade, Possa ser salva, Amém? Amém. A celebração de hoje é especial, Nós temos agora, Uma leitura, Para que todos possam refletir, O que desejamos, Levar os membros da comunidade, A participar do caminho, Da fé dos adultos, Seguindo as orientações da igreja, No Evangelho de São João, É um dos que querem, Conhecer a Jesus, Hoje, Também, Precisamos conhecer a Jesus, Especialmente, Quando na prática, A formação de adultos, Continua nas escolas, Na profissão, E, Muito bem, E, Também, Na igreja, No encontro com Deus, Em nossas comunidades, Rezamos, Com pouca, Contamos com pouca, Evangelização, Mas, Continuamos, O caminho, Já iniciado, No ciclo bíblico, Agora, Melhorados, Com o ensino da igreja, Para a formação, De adultos, E com adultos, A coordenadora da comunidade, A coordenadora da comunidade, Vai chamar os líderes, Também,